Hoje, por volta das 8h40 da noite, em Rolândia, no quilômetro 7, Luiz Carlos Machado, de 40 anos, vindo de São Martinho, sentido Rolândia, bateu de frente com o Voyage Branco. Luiz Carlos pilotava uma moto Titã 150 e morava em um sítio na saída de São Martinho. No Voyage estava um condutor, sua esposa grávida e uma criança de 2 anos de idade. Os três foram levados para o Hospital São Rafael, por uma pessoa que passava no local. O Ciate esteve na PR, mas foi o IML quem levou o João Carlos para o Instituto Médico Legal. Segundo o cabo J. Silva, da Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro.